Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desenvolvimos mais um vídeo aqui E nesse vídeo eu vou testar como vocês podem resolver caso a sua tela fique piscando Quando chega a notificação aqui no seu Galaxy A21s O que vocês podem estar fazendo é o seguinte Primeiramente, abre, acesse suas configurações Acessou suas configurações? Desce um pouquinho E procura pela opção que fala pessoal sobre Recursos avançados? Não, você vai procurar pela opção de acessibilidade Clicando em acessibilidade você vai vir em configurações avançadas Clicando em configurações avançadas você vai encontrar a opção de notificação de flash O que está ocorrendo é que toda vez que chega uma notificação A sua função de notificação de flash da tela está ativada Aí toda vez que chega uma notificação a sua tela faz o seguinte Ela pisca, tá? E para desativar essa função é só você vir aqui em cima Clicar uma vez e pronto, você vai estar desativando essa função E resolvendo esse problema aqui no seu Galaxy A21s Então é isso, dessa forma você pode resolver, tá bom? Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal Até o próximo vídeo pessoal, valeu e tchau!